Gente, bem rápido, objetivo esse vídeo, vou comentar aqui rapidinho sobre a montagem nova de exposição aqui na lojinha. Rogério, meu nome, pra você que não sabe, aqui da Éden, aquapaisagismo, cidade de São Paulo, da lojinha pequena, minúscula, aqui na zona leste da cidade. Apesar que tamanho, como diz o ditado, tamanho não é documento. Então eu comecei a montagem deste cara aqui na lojinha, hoje é dia 2 de maio, fica aí o registro da informação. E no momento, está na fase do equilíbrio. O procedimento que eu tenho feito aqui, gente, é troca parcial a cada dois dias, o volume de 50%, para que eu possa eliminar eventuais excessos de nutriente que está disponível na coluna d'água. Apesar que eu não fiz nenhum teste, mas este é o procedimento que eu faço em todos os aquários. Na minha opinião, não tem como manter um aquário plantado decente, saudável, sem as trocas parciais. Então, de momento, o aquário está na fase do equilíbrio. Uma informação que eu já passei aí em vídeos anteriores, eu repito também aqui. Eu não uso nenhum desses produtos aceleradores disso, aceleradores daquilo. Negativo, isso aí é coisa da geração Nutella. Eu prefiro que o aquário, ele venha se equilibrar de forma natural. Eu não sei se vai ficar funcionando 15 dias, 20 dias, um mês ou até mais, até o aquário começar a estabilizar. Depois eu farei teste de amônia aí, e aí eu defino se o aquário já está pronto ou não para receber os primeiros apitantes aqui. Mas o intuito de momento mesmo, o intuito principal da montagem, gente, é eu conhecer na prática essa luminária. Luminária Wikiaqua, luminária nova que chegou no Brasil. Estou gostando, mas eu não tenho como afirmar que é uma luminária top de linha, que veio para derrubar todas as outras. Calma, tudo é avaliação. Estou avaliando, de momento estou gostando, e com o passar dos meses, verificarei, verificarei os prós e contras. Será opinião minha. Mais uma coisa que eu já estou vendo, gente, daqui a pouquinho eu aproximo o celular aqui. O carpete de Glossostigma. Em tão pouco tempo já está começando devagarinho a se espalhar. Eu vou aproximar o celular aqui, gente, que aí até fica fácil o teu entendimento. Nesse momento, gente, a luminária, ela está na fase de declínio. Às 19 horas, ela encerra o ciclo de funcionamento. E ela proporciona um visual super agradável. E temos algumas opções de programação da luminária. Mas deixa eu comentar rapidinho aqui. O modelo da luminária você está lendo aí na telinha. Nós temos a opção, gente, de utilizar a luminária tradicionalmente apoiada no vidro com suporte. Ou então, para você que é chato assim como eu, pode utilizar o suporte de suspensão. Temos a opção de apoiar a luminária tanto na parte de trás, pelas laterais, ou dessa forma que eu fiz aqui. Ficou super agradável. E ajustamos do jeito que queremos também a luminária. Aqui, nesse momento, gente, está aproximadamente 15 centímetros da coluna d'água. Com o passar dos dias, eu verifico se eu tenho ou não a necessidade de mudar essa posição que eu realizei nesse momento. Então, está aqui, gente, o detalhezinho da luminária Wiki Aqua. Estou gostando da luminária. Filtro externo ali, ó, é o Aqua Clear, modelo 50. Eu gosto bastante destes filtros devido durabilidade. Eu estou usando aqui, gente, a mídia biológica original. Super eficiente estes filtros da Aqua Clear. Ali é um termostato da Aqua One. Eu já tenho esse cara, gente, há muito tempo, funciona perfeitamente e dá conta do recado. A injeção do CO2, nesse momento, já finalizou. Eu estou usando aqui, gente, o período de 8 horas, se não me falha a memória. Eu recordo, não recordo, gente. Eu não recordo a programação que eu fiz com equipamento de injeção de CO2. Mas, nesse momento, conforme você vê aí, já encerrou o período do gás carbônico. E aqui é o famoso NeoDiffuser. Beleza. Detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal. Em tão pouco tempo de vida... Gente, me desculpa a qualidade da imagem aí. Mas dá para você ver aí e dá para entender também o que eu estou falando. Em tão pouco tempo de vida... Eu já estou começando a ver aqui... Tá engasguei, gente, mas vamos lá. Em tão pouco tempo de vida, eu já estou começando a ver aqui a Glossostigma elatinoide. Glossostigma, para você que não conhece, são essas plantas aqui. A planta carpete. Está começando levemente a se espalhar. Por exemplo, ali... Estou vendo como que é o nome disso aqui, gente. É um runner. Runner, é isso? Fala. Sei lá. Raminho, pronto. Levemente, ela começa a se espalhar. Em tão pouco tempo de vida. Ali onde eu mostrei... Deixa eu ver um outro lado. Aqui na parte da frente... Está começando também a se espalhar. Então, a ideia mesmo é que daqui, sei lá, um mês, dois meses, eu não sei, o carpete já esteja totalmente fechado nessa montagem nova que eu tenho aqui na lojinha. Inclusive, gente, todas as plantas que estão morando aqui nessa montagem nova, você pode ler aí na descrição do vídeo. Se você está vendo o vídeo aí pela televisão, não dá para ver a descrição. Então, vê o vídeo pelo celular ou pelo computador. Acesse a descrição que você lê aí o nome de todas as plantas. Isso aqui é o tradicional aquário que eu monto, gente. 60 comprimento, 40 largura, 35 altura. Frontal aqui é o vidro extra clear. Com lapidação 45 graus. Espessura dos vidros de 6 milímetros. Então, a configuração dessa luminária nesse aquário, gente, ficou legal pra caramba. Pena que nesse momento está na fase do declínio. Está um pouquinho escuro aqui. Mais uma outra hora, gente, eu farei um vídeo com a luminária no pico de 100%. Então, está aqui, gente, um vídeo bem breve, bem rapidinho, dessa nova montagem que eu realizei aqui na menor loja de aquários plantados do Brasil. Eu estava esquecendo, gente, um outro procedimento que eu faço todo dia. Eu já passei em vídeos anteriores, mas eu repito mais uma vez aqui no vídeo. Outro procedimento que eu faço todo dia é a dosagem do carbono líquido. Porque eu não quero problema nenhum com o surgimento das algas naquele aquário que vocês viram e nos demais aquários que eu tenho de exposição aqui na lojinha. Rogério, meu nome? Aqui da Eben Aquapaisagismo, cidade de São Paulo, da lojinha pequena, minúscula, aqui na zona leste da cidade de São Paulo. Não esquece, o endereço aí na descrição do vídeo, todos os detalhes da montagem nova também estão na descrição do vídeo. Se você está vendo pela TV esse vídeo, não dá para ver o endereço daqui. Veja o vídeo pelo computador ou celular, que aí você acessa a descrição do vídeo. É isso aí. E aqui, a casa dos discos. Tem vídeos destes caras aí. Tchau.